Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. Pessoal, aqui vai uma dica muito importante. Em época de coronavírus, a orientação é que a gente fique em casa. Então eu vou tentar gravar uns pequenos vídeos para que nossas aulas não parem, mas hoje eu quero levar até vocês um vídeo bem bacana. É o confronto Noel e Fabinho na final do Campeonato Paranaense Interclube de Sinuca Série A. Esta etapa aconteceu há 15 dias atrás no Santa Mônica Clube de Campo. Eu represento Santa Mônica e neste ano de 2020 a competição do Paranaense Interclube são três atletas de cada clube, ou seja, dois vencendo, a equipe é a campeã. Então fiz uma edição dos melhores momentos dessa final, estou levando até vocês e se vocês quiserem assistir o vídeo completo, também vou deixar o link aí para que você possa assistir. Esta gravação foi feita pela Federação Paranaense, que tem os comentários do presidente da Federação, Ricardo Caranhato, e também do Nélio Velásquez. Espero que vocês gostem, logo logo eu vou estar continuando com os vídeo-aulas, mas vamos ver então este grande clássico que é Noel e Fabinho. Espero que vocês gostem e mais uma orientação aí, não saiam de casa e vamos nos cuidar. Um forte abraço, galera, e vamos ao vídeo. Boa tarde, gente. Fran Lima, direto de Santa Mônica, na primeira etapa do Interclube Série A, e agora vai começar uma competição que se repetiu muito no passado, um duelo que vai começar pela primeira vez este ano, Noel e Fabinho. Qual é a expectativa, Noel, para este duelo que vai começar daqui a uns minutinhos? Essa, com certeza, é a expectativa de todo brasileiro. A gente joga já, eu e o Fabinho, há 25 anos, com certeza um jogo muito duro, mas temos uma grande história aí. Então, estamos também fazendo a preparação para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano em Toronto, viajamos dia 20, com certeza vai ser um grande confronto. Perfeito. Fabinho, preparado para esta disputa? É isso aí, estamos sempre preparados. Como o Noel já falou tudo, tem uma história por trás de tudo isso, mas eu acho que independente da história que tem no jogo, tem dos clubes que estão envolvidos hoje. Eu não jogo pelo Clube Santa Mônica, eu jogo pelo Londrina. Então, hoje estamos defendendo as equipes aí. Perfeito. Boa sorte, gente, bom jogo. Vamos conferir. É com você, Nélio. É isso aí. Fabinho sai, já deixa o Noel num espeto ali. Noel saindo com duas tabelas, tentando sair defendendo. Saiu, mas não defendeu. É, Nélio, acabou deixando ali uma vermelha no meio. Fácil para o Fabinho iniciar sua tacada. Agora depende da competência do Fabinho, perguntar uma coisa. Melhor de sete? Melhor de sete. Continua a final, então. Melhor de sete partidas, conforme está na fotelinha, no GC. Já faz um ponto. Fabinho faz um a zero. Em pontos, não em partida. Bruno Aguiar, transmissão. Seu Nélio de Freitas Velásquez. Ficou um azar ali, Nélio. Ficou. Não conseguiu preparar a vermelha. A preta, quer dizer? É, matou a preta, não conseguiu preparar a vermelha ali. Ah, sim, desculpe. Ele matou então a vermelha, matou a sete. Abre oito pontos. Tem a vermelha meio encabalada, ruim, mas provavelmente vai jogar matando. Não, rapaz, olha que me enganando assim. É, está respeitando. A cara dura, respeito é bom. E preserva os dentes. Um abraço aí para o Rafael. O Rafael pediu que soltasse os jogos. Não tinha como, rapaz. Estava acontecendo a semifinal. Calma. Está aí o jogo para você, o jogão. Hoje, com a sorte que nós, os telespectadores aí, os internautas deram, dois jogos entre Noel e Fabinho. Dois confrontos aí entre os melhores jogadores aí do Paraná hoje, né? O outro confronto, o Noel estava atrás do placar, enrolado, devendo pontos, mas não houve necessidade do término, porque o time dele já havia vencido, já dois vencidos, e ele não foi poupado do sacrifício. Digamos que ele escapou então, né? Escapou. Oito a um, Noel faz um ponto, vai para a bola cinco. Jogou a bola cinco para o fundo, matou muito bem, preparou melhor do que a matada. Vai provavelmente dar um choquinho na bola ali para pegar a bola sete. Mata a bola um. Já preparando a bola sete. A nove pontos. Mata mais a bola sete. Vai a dezesseis. Tem a bola um que ele descolou agora para o meio. Ele também morreu. Prepara magistralmente a bola sete. Aí dá um choque e pega a vermelha para caçar para a direita, né? Aquelas bolas pelo que eu vi. Vai matar a última bola, depois vai se preocupar com a próxima roda, que a gente passa para o canto também, Ricardo. Isso, isso mesmo. Passa para o canto esquerdo ali, com certeza. Então, vinte e quatro, vinte e cinco pontos a oito. Noel deslanchando na primeira partida. Optou em abrir ali, abriu e ficou perfeito para ir para o meio. Trinta e dois a oito. Mais um. Prepara de novo a bola sete. Convertendo o sete e pegando a bola dois. Acho que é caixão, né? Caixão, caixão, caixão e... Vela preta e a pá de cal. Tá aí o céu, muito bem preparado. E foi a bola dois. E vai a três também. Ricardo, o bom desse nível de jogadores é que as coisas acontecem numa zena, numa cidade. É muito rápido, né? Nem a gente acompanha... Não, dá apoio, vai o quatro para dentro também, o cinco. Daqui a pouco ele está jogando até a camiseta dentro da caçapa, Ricardo. Ali, daqui a pouco você não enxerga nem o pano da mesa, mas o homem vai matar tudo. Neide Silvestre. Oi, Neide. Mandando um abraço para as equipes, mas com certeza a tua preferência é pela equipe dos Actos e mais ainda, um rapaz chamado Eladio, né? Beijo, Neide. Aí, Noel Sacramento, 1 a 0. 67 pontos do Noel. Foi isso? Ah, por aí. Acho que não, né? Acho que ele tinha uns pontinhos ali. Mas Sacramento aí, 1 a 0 na partida. As pelotas. Noel posicionado para o start. Saída. Tentou fazer uma saída daquelas bem tradicionais, mas a Branca caprichosamente por uma falta de efeito de fina. Trombou, chocou-se contra a bola. Tem um ditado do Dennis Taylor lá que faça o que quiser, mas não acerta o 5, né? Ele acertou o 5, né? Fabinho não conseguiu tirar proveito do corrido. Jogou a bola 1, mas essa bola não converteu. E agora o Noel está pensando em como defender. Vai lá para trás do 3. Eu acho que ele vai querer fazer. Foi o que ele tentou fazer. Parece-me que foi bem executado, hein? Quase, quase. Só passou uma bola que passa para cair no meio ou para uma defesa ou para o canto ou não. Só não pode passar a jogada. Rapaz, não deu certo não, hein? Fabinho, eu estou... O Noel parece que sentiu a saída, que errou, mas parece que o Fabinho também está sentindo, Ricardo. É, parece que... A pressão do jogo. Não gostou de ter perdido aquela primeira partida, né? É. Está meio ansioso nessa partida e não está executando muito bem. O Noel já sacrifica a primeira pelota. Abre a bola 7. Não está muito fácil, mas também para ele, muito difícil é relativo. Aí, bola 7 convertida. Tem a sua disposição, na sua alça de mira, mais uma vermelhinha. Acho que vai tentar pegar o 6, né, Nelly? Provavelmente. Olha lá. Provavelmente. E foi o que ele fez? Matou mais, pegou o 6. Abre 9 pontos, 15 pontos agora. Bola 6 para a marca, tem uma vermelhinha quase na reta. Só empurrar e pegar o 7. Aí. Vai a vermelha, vai o 7 para dentro também. Essa altura do campeonato que o Fabinho está passando o giz. Gastando o giz, né? Não é certeza que vai jogar, né? Fica na ansiedade de que chegue a vez dele e fica passando o giz no taco. Preparou bem a bola vermelha, mas ela cai. Cai, Ricardo? Acho que cai, né? Só a branca vai lá para cima, né? Vamos ver. Mas ela volta, ela volta logo. Ah, lá. Pegou bem o 3, né? 3 fácil, 4 fácil. 5 fácil. Tem 3 bolas a escolha. A questão é... Só a vermelha. ...parada da branca para posicionar para a próxima vermelha. Que tem que analisar se passa ali pelo 6 da caçada pela esquerda. Agora ele analisou o 4, agora voltou para a bola 3. 24 pontos à frente. Mata a bola 4. Pega para pegar no meio a vermelha. Provavelmente foi a intenção dele. E bem executado. Um pouco mais do 6 travaria, né? Um pouco menos ficaria ruim, né? Exatamente. Matou. Posicionou para 7 ou para 6. Provavelmente ele vai para o 7. Só rolando. Abre um pouco a branca na tabela ali. E pega a bola vermelha para a mesma caçapa que ele acabou de matar uma vermelha. Aliás, ele matou para o meio, né, Ricardo? Matou no meio, no meio. E pegando o centro do canto. 36 pontos. Agora pegou a vermelha para o canto. 36 pontos. Já estourou o que tem na mesa, né? Já estourou por um ponto, estourou. Converte a vermelha aí. Guardiã vermelha, pega o 6. Vai para a bola 2. E pode começar a cantar Nina Nina, porque essa aí já está dormindo. Essa não teve jeito. Esse é o seu nonô, rapaz. Atacadinha aí, trancando a partida, pessoal. Oi, Juliana. Próximo torneio. Estava conversando com o presidente aqui. Nós vamos narrar em umas 15 pessoas, mais ou menos. Só para ver o trupé que vir aqui. Boa noite. Obrigado pela audiência aí. Pessoal, os internautas aí. Dê um like aí no pessoal do YouTube. Compartilhe o link aí do Facebook. Ajude-nos aí a divulgar as transmissões. E a Sinuca, a nível paranaense e brasileiro. Obrigado. Aí o Noel fazer uma tacada aí de 79, Ricardo. Você acha? Eu acho que é bom. 79 não. 79 é muito ponto. 59, ele matou o 6. Fez 60 aí. 2 a 2. Jogão, hein, Ricardo? Jogão. Aí, show de defesa na última partida. E o Fabinho acabou matando uma bola boa aí de longe. No estilo Fabinho, né, Nélio? Quase que a bola sumiu do planeta. De tão forte que foi, né? Aí, ó, o Noel deu um arrocho aí no Fabinho. Fabinho escapou, mas deixou. É a grande questão do Sinuca, né? A pessoa sai, mas deixa. É o tal da sequela. Noel tira o primeiro zero do placar. Vai pra bola 5. Abre 6 pontos. Prepara tranquilamente a vermelha. Jogo tudo aberto aí, Nélio. Todo aberto. Fazendo a bola 6 com a simplicidade. Feijão com arroz aí, você vai longe. Vai longe. A simplicidade, o resultado, a eficiência tá na simplicidade, ó, Ricardinho. É, grande Nélio. Vai pra bola 1 de novo. Provavelmente vai ajeitar a bola 7. A menos que esteja, o ângulo esteja me enganando aqui. Ah, vai jogar pra 7 mesmo. Aí, ó. É, tranquilo. Pra pra 7. Ângulo 7. Prepara outra vermelha, tranquilamente, ó. Sem muito esforço. 21 pontos. Mais uma vermelhinha ali na alça de mira. Só rolar ela devagarzinho. Sem muito esforço também. Acabou optando de ir lá pra bola 5. Pra conseguir preparar melhor a vermelha que está perto do 6. Bom, os parciais aqui, Ricardo, dos jogos aí. O Vaca tá na terceira partida com 16 pontos de vantagem. Duas partidas no placar. Então, 2 a 0 Vaca com 16 de vantagem na terceira. Reginaldo e Preguinho. 2 a 1, Preguinho. Então, aqui, tá indefinido. 2 a 2. Dá uma Vaca com uma certa vantagem. Outro Preguinho com uma certa vantagem. Automaticamente, tudo indefinido. Noel matou mais 7 pontos. Prepara a bola 1 pro meio. Matou a bola 1. Ah, hein? Prepara a bola 5. Pode assinar o cheque. Padical. Essa foi pra conta. E como disse aqui o nosso amigo Tardelli. Mais 2. Foi o boi com a corda. 43. Mais 3. 46. Mais 4. 50. É, pessoal. Antes de matar, então vira no presentólogo já. Sinuca é um bom jogo pra treinar a matemática aí, ó. Faz uma voltinha ali com 5, uma volta ao mundo, geometria, trigonometria, completa tudo. Vai pra bola 6. Olha o toque aí, ó. E pega a bola 7 e 3 a 2. 3 a 2. Tá lá um corpo estendido no chão. Deu uma olhadinha pra câmera, mandou um beijinho pra nós. Rapaz... É, tá aí, ó. Deu uma vida, um arzinho de novo pro Noel Rodrigues Moreira. Agora, Noel. Note que a bola praticamente saiu de dentro da caçapa, né? É, o famoso saiu de dentro, né, Nelly? Que tacada bonita, hein? Olha lá, o sinuca que o Noel arrumou, hein? Que bacana. Que bola bonita. É, o homem aí com 57 anos e... Perde 6 pontos. Entregou o jogo lá. Entrega a partida. Fabinho entregou a partida. Noel faz... Noel... Faz 4 a 3. Faz 4 a 3. E agora... E agora... O peguinho já tinha ganho. Encerrou o confronto, pessoal. Encerrou o confronto. Santa Mônica. Campeão da primeira etapa do Interclube Série A da Federação Paranaense de Sinuca. Perfeito. E agora eu vou chamar o Ricardo, né, presidente da federação aqui, pra fazer a entrega aqui ao vivo da premiação pros campeões. E agora eu vou chamar o Ricardo.